Salve galera, Thiago e Daz aqui no canal e hoje deu uma pegada assim, um resfriadinho, querendo chegar, aquela sensação assim, o olho ardendo, nariz pegado, então eu vou fazer aqui três ciclos do Wim Hof, da respiração, do Power Breath E depois eu vou continuar esse vídeo aqui pra ver como é que eu tô me sentindo e tu vai poder ver aí um resultado interessante Tchau 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 Bom, eu faria agora um terceiro ciclo, mas eu não vou fazer o que eu já tô assim bem ai ai, não sei se já consegue perceber a diferença no tom da minha voz Acabou o resfriado Bom, só quero dizer que eu não sou afiliado Eu não sou Estrutor oficial do Wim Hof Eu sou um entusiasta Um pesquisador independente Eu estou aqui para compartilhar O que eu aprendi na internet livremente E com outras pessoas E quero fazer disso Uma forma De compartilhar o bem estar Meu e teu Falou, tamo junto Se você curtiu, dá um like Se inscreve no canal Chama a rapaziada E vamos compartilhar